Bui, 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 bui da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, bui, bui, bui doido corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o alvo Se você tá chegando agora aqui no final das duas Vocês nem sabem quem eu sou, nem mais Pensando bem eu vou falar que eu sou muito da cara branca E se você gosta dos nossos vídeos Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui no canal Então se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho Boi, bui, bui, bui do corpo vermelho Pegue essa criança que não tente o cabelo Sim, 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 eu pego ela sim Conheça todo o conteúdo do canal Eduardo Abogari Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like Boi, bui, bui, bui da cara verde Pegue essa criança que não quer escovar o dente Sim, 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 eu pego ela sim Boi, bui, bui, bui da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Sim, 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 eu pego ela sim Boi, bui, bui da cara preta E todos os nossos vídeos aqui no canal da Duda Ha, 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 ha Boi, bui, bui, bui da cara branca Pegue essa criança que não quer comer a janta Ha, 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 ha Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida vou levar ela pra mim Ha, 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 ha Boi, bui, bui do corpo roxo Pegue essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida vou levar ela pra mim Ha, 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 ha Boi, bui, bui, bui do corpo vermelho Pegue essa criança que não pente o cabelo Sim, 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 eu pego ela sim Bah, ha, 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 ha Bah, ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like Boi, boi, bui, bui da cara verde Pega essa criança que não quer escovar o dente Sim, 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 eu pego ela sim Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Sim, sim, sim Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui no canal da Duda E não perder todos os nossos vídeos aqui no canal da Duda E não perder todos os nossos vídeos aqui no canal da Duda